Hoje, dia 17 de abril, quarta-feira, Marte em Peixes se cumplicia com Júpiter e Urano em Toro. Estou antecipando para hoje o vídeo sobre esse espertíssimo trio, Marte, Júpiter, Urano. O grau exato vai acontecer no dia 19 de abril, mas seus efeitos já podem ser sentidos dois dias antes e dois dias depois. Então, estou antecipando para hoje justamente para você poder ficar esperto, esperta e se organizar para não deixar de aproveitar os efeitos, os benefícios desse trio. Marte é o planeta da ação, é ele que confere o impulso, a atitude, o ímpeto, a força e a decisão, a tomada de decisão para que as coisas aconteçam, para que as coisas andem. Júpiter, por sua vez, expande, aumenta o alcance e busca, nos faz buscar, presta atenção, territórios, áreas onde moram os benefícios. Urano, do seu lado, acelera, libera, desentrava. Imagine esses três tocando juntos, afinados na mesma banda. Olha o que sai. Escolha, portanto, seus alvos de conquista. Mire territórios que queira desbravar. Estabeleça metas mais ambiciosas e parta para elas. Anda que o caminho se abre. O que estava embaraçado, amarrado em nós, embaralhado, agora desenrola e a coisa anda. O jogo empatado naquela linha 0x0, com muito esforço, 1x1, dois para cá, dois para lá, agora desempata e você marca ponto. Uma dica importante, uma atitude, uma ação feita sob esse trio, atrai sorte, gera mudanças palpáveis, perceptivas e trazem boas surpresas. Mas requer ação, responde a uma ação. Não vem sozinho.